Já viu, você tem lá o ímã, bota o metal e ele vai se atrair. Por que isso acontece? Porque esse ímã vai fazer com que os pedacinhos ali dentro do metal vão se magnetizar. E aí eu vou ter agora dentro do metal um certo magnetismo, onde esse metal agora vai ter um polo sul e um polo norte. E por conta agora desse polo sul e desse polo norte, esse ímã vai atrair o metal, da mesma forma que ele atraía um outro ímã. Porque o meu metal agora, ele também virou um ímã. Fala aí! Eu sou o professor Rafa do Responde Aí! E na aula de hoje nós vamos falar sobre a força magnética. Então é isso, se você está estudando magnetismo, começando, vendo força magnética, fica aqui comigo nessa aula. Aproveita também e se inscreva no nosso canal. Se você não é inscrito, está marcando bobeira, aperta o botão vermelho. E também deixa o seu like se você gosta do nosso conteúdo. Também tem um botão aízinho de compartilhar. Pode apertar ele e mandar para a galera do WhatsApp, para a galera da turma, porque aqui é conteúdo de graça e de qualidade. Então pode passar para frente à vontade. Galera, força magnética está aí logo no início da matéria de magnetismo, que a gente vê junto com o campo magnético, tá? E aí, o que acontece? Tem um resumo para você de força e campo magnético. É só entrar aqui na descrição do vídeo. Vai lá ter um link para você acessar e baixar o seu resumo. Lá vai ter as principais fórmulas, tudo o que você precisa saber de força e campo magnético. Bom, vamos lá. Falando de força magnética, vem comigo. Quando a gente fala de força magnética, a gente pensa basicamente... Eu tenho ali um ímã, um ímã magnético. Esse ímã tem um polo norte e um polo sul. Isso acontece porque não existe apenas polo norte ou apenas polo sul. Só existe dipolos. No magnetismo, só existe dipolos. Um polo norte e um polo sul, tá? Então, tem ali meu ímã com os dois polos. E como é que a gente fala em força magnética? Geralmente, a gente pensa, ah, um ímã atraindo outro ímã, né? Então, tem ali meu ímã e tem ali outro ímã. O que vai acontecer? Vai acontecer que eles vão se atrair de forma que o polo sul se encontre com o polo norte do outro ímã, tá? E aí, eles vão ter, né, esses polos aqui, eles indicam basicamente a direção do campo magnético gerado, né? Que é sempre uma direção que vai do sul para o norte. Então, eles vão ter agora um campo magnético que está alinhado. É isso que os ímãs procuram. Eles procuram alinhar os seus campos magnéticos. E aí, eles se atraem, né, através de uma força ali de atração, uma força magnética. Isso é algo que a gente vê acontecendo. A gente geralmente vê, a gente já brincou de ímã e vê isso acontecendo, né? E se eu pegar o norte do segundo ímã e tentar colocar ali perto do norte do primeiro ímã, eles vão ser repelidos, né? Porque o que eu quero é atrair o sul com o norte. Ok. Outra coisa que a gente... E aí, tem essa força ali magnética de atração, né? Que é uma força aí que respeita a terceira lei de Newton. Então, elas vão ter o mesmo módulo, mas sentidos opostos. Outra coisa que a gente vê é quando um ímã atrai um metal, né? Já viu? Você tem lá um ímã, bota um metal, ele vai se atrair. Por que isso acontece? Porque esse ímã, ele vai fazer com que os pedacinhos ali dentro do metal, eles vão se magnetizar. E aí, eu vou ter agora dentro do metal, né? Um certo magnetismo. Aonde esse metal agora vai ter um polo sul e um polo norte. E por conta agora desse polo sul e desse polo norte, esse ímã vai atrair o metal. Da mesma forma que ele atraía um outro ímã. Porque o meu metal agora, ele também virou um ímã, tá? Então, a gente vai ter ali, né? A nossa força aí de atração. Que é a força magnética. Ok. E o legal também é que esse magnetismo no metal, depois que você tira ele de perto do ímã, ele continua. Demora um tempo para esse magnetismo sair. A gente chama esse magnetismo de magnetismo residual. Então, a gente meio que magnetizou aquele metal. E aí, por um certo tempo, ele também vai atrair outros metais, né? Não sei se vocês já viram isso acontecer. De você ter algum metal que você friccionou ali no ímã, deixou ali perto do ímã. E depois de um certo tempo, esse metal também ficou atraindo outros metais. Porque tem esse magnetismo residual, tá? Então, esses são os exemplos de força magnética que a gente encontra na vida real. No dia a dia. Mas aqui a gente vai estar preocupado em calcular a força magnética de uma outra forma, né? Que é essa mesma força magnética. Tem esse princípio também. Mas agora a gente vai estar preocupado aí com a força magnética de... Quando eu tenho um campo magnético, né? Como eu disse logo no início, o ímã gera um campo magnético ao redor dele. Se eu colocar ao redor desse campo magnético uma carga elétrica em movimento, né? Então, tem um campo magnético, que é esse campo magnético Bzão. Quem gerou esse campo magnético, como ele foi gerado, não importa, tá? E aí, na presença desse campo magnético, eu tenho uma carga elétrica em movimento. O que a gente vai aprender aqui é calcular a força magnética que essa carga elétrica em movimento vai ter na presença desse campo magnético, tá? Repara que é preciso que essa carga elétrica esteja em movimento. Se ela está parada, ela não sofre força magnética, ok? Beleza. E aí, como eu disse agora, cargas elétricas em movimento, elas vão sofrer a força magnética. E ela vai ser dada pelo quê? Bom, a força magnética, ela é igual ao valor da minha carga, Q, tá? E aí, a gente vai colocar o sinal da carga, se for positivo, é positivo, se for negativo, é negativo. Vezes o produto vetorial da velocidade pelo campo magnético, tá? E aí, como é que vai funcionar, né? Como é um produto vetorial, esse produto vetorial vai ter o seguinte módulo. Ou seja, o módulo dele vai ser dado como QVB seno de teta, que é assim que a gente faz o módulo de um produto vetorial. Agora, a direção em sentido é dada pela regra da mão direita, tá? E aí, como eu disse, o valor da carga, o sinal da carga, ele é importante. Por quê? Se é uma carga positiva, a gente vai fazer a regra da mão direita para encontrar a direção da minha força magnética. Por exemplo, nesse exemplo daí, a carga positiva. Eu vou fazer, para encontrar a direção de sentido, eu vou colocar meus dedos na direção do primeiro vetor, do meu produto vetorial, né? O primeiro vetor é a velocidade, então, dedos na direção da velocidade e palma da mão na direção do campo magnético. Quando eu faço isso, e você pode fazer em casa também para testar, bota dedos na direção da velocidade, palma da mão na direção do campo, fecha a sua mão e você vai ver que, e vê para onde o seu polegar vai apontar. O seu polegar, ele vai estar apontando para dentro da página. No caso, não é para você que está assistindo de uma tela para dentro da tela. Então, isso me indica que a força magnética, ela aponta aí, nesse caso, para dentro da tela. Isso porque é uma carga positiva. Se fosse uma carga negativa, se aqui fosse um menoszinho, aí, nesse caso, a força magnética seria no sentido contrário, tá? Então, se é uma carga positiva, você faz a regra da mão direita naquela direção. Se é uma carga negativa, você vai fazer a regra da mão direita e aí vai ser na direção contrária. Lembra que eu disse que o sinal, ele importa? Por conta disso, tá? Beleza. Então, como a gente viu, aí, no caso positivo, força magnética vai ser QVB, porque o seno vai dar ângulo de 90 graus, né? A velocidade está para cima, o campo magnético está para a direita, isso dá seno de 90 que dá 1. E a direção aí dessa força magnética seria entrando no plano da tela pela regra da mão direita. Se fosse uma carga negativa, estaria saindo do plano da tela, porque seria o sentido contrário ao sentido aí dado pela regra da mão direita. E só mostrando aí que entrando no plano da tela, o símbolozinho, né, é um círculo com um X dentro, tá? O saindo do plano da tela, ele seria um círculo com um ponto dentro. Esse é o saindo, mas nesse caso é entrando no plano da tela. Tá, beleza. Então, vamos calcular aí a força magnética. Nesse exemplo daqui, eu tenho uma carga elétrica de valor 2 mC. Essa carga elétrica se movimenta para a direita, que é uma velocidade de 1 m por segundo, e está numa região onde o campo elétrico, ele está saindo do plano da tela e vale 5 Tejla. Bom, a gente sabe que a força magnética, ela é igual a carga vezes o produto vetorial da velocidade pelo campo magnético. Então, ó, vamos encontrar o módulo. O módulo dessa força magnética é igual a QVB seno de teta, sendo que esse seno de teta aí, ele vale 1. Então, eu tenho aí que a força magnética, ela vai ser igual a QVB, que é a carga 2 mC, então 2 vezes 10⁻³, a velocidade que vale 1, e o campo magnético que vale 5. Isso aqui vai ser igual, então, a 10,0 vezes 10⁻³. Então, 10 vezes 10⁻³ fica 10⁻³, né? Então, 10⁻³ newtons. Tá, e a direção em sentido dessa força magnética? Regra da mão direita, dedos na direção da velocidade. Coloquei palma da mão na direção do campo magnético, que está saindo do plano da tela. E aí, você fica todo torto para fazer, né? Fecha os seus dedos. Fecha aqui, né, esses dedos. E aí, você vai ver que o seu polegar, ele vai dar apontando para baixo. Então, aqui nesse caso, a nossa força magnética, ela está aí apontando para baixo. Tá? Aqui ficou um pouquinho torto, mas é apontando para baixo, assim. Ok? Beleza. Mas olha só, imagina aí, essa carga elétrica está se movendo para a direita, como se fosse para baixo, então ela vai começar a descer. E à medida que ela vai descendo, a velocidade dela também vai... A velocidade dela, né, que estava assim, vai começando fazendo assim, né? E ela vai fazer, então, ó, um círculo, né? Porque a velocidade estava ali para a direita, à medida que tem essa força magnética apontando para baixo, a velocidade vai para baixo. E aí, essa força magnética vai cada vez apontando mais para esse centro do círculo. Então, a gente vai ter aí essa carga elétrica formando um círculo. E isso é muito comum. Quando você tem uma carga elétrica na presença de um campo elétrico, ela, se essa velocidade é perpendicular a esse campo elétrico, né? Aqui, no caso, a gente tem um campo elétrico que está entrando no plano da tela, então eles são perpendiculares, a sua carga elétrica vai fazer o movimento circular. E a gente consegue calcular, geralmente pede para calcular o raio desse movimento circular. O raio desse movimento circular a gente vai calcular assim, ó. Pensa comigo. Como eu tenho movimento circular, o que a gente lembra lá do movimento circular com forças, né? Que a gente vai ter uma força centrípeta, que é aquela força que aponta para o centro do movimento. Aqui, no caso, a nossa força centrípeta é a força magnética. Então, a força magnética é igual a minha força centrípeta, né? Força magnética é igual a QVB, né? O seno de θ aqui dá 1. E a força centrípeta a gente calculou como sendo mv² dividido pelo raio da trajetória circular. Aí você corta essa velocidade com essa velocidade ao quadrado e joga o r para o outro lado, r é igual a mv dividido por QB, tá? Essa daqui é o raio da nossa trajetória circular. E tem uma forma de você decorar, se você não quiser fazer essas continhas, que é Habib me vê um quib. É assim que a gente calcula o raio de uma trajetória circular e de uma carga elétrica num campo magnético. Habib, rzão, né? Igual a mv, um quib. Massa vezes velocidade, dividido pela carga elétrica, vezes o campo magnético. E aí, esse vídeo sobre força magnética, ele te ajudou? Responde aí! E aí, E aí